Anunciamos a presença dos excelentíssimos senhores Michel Temer, presidente da república Acompanhado do senhor Aloísio Nunes Ferreira Ministro de Estado das Relações Exteriores Do embaixador Arcus Galvão Secretário-Geral das Relações Exteriores Daípora Tereza Maria Machado Quintela Infa da turma Marielle Franco Embaixador José Stanislau do Amaral Souza Neto Diretor-Geral do Instituto Rio Branco Ouviremos o hino nacional Executado pela banda dos Fuzileiros Navais Ouviremos o hino nacional e no melody Estimulando pelo Instituto Rio Branco Ouviremos o amor Ouviremos o video Ouviremos o abraço Ouviremos oateur Amém. 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 Pelo segundo lugar, no concurso de admissão à carreira de diplomata de 2016, recebe o prêmio Lafayette de Carvalho e Silva. Medalha de bronze, o secretário Rodrigo Bertólio Cardoso. O prêmio Rio Branco é concedido aos dois primeiros colocados no curso de formação do Instituto Rio Branco. Pelo primeiro lugar no curso de formação, recebe o prêmio Rio Branco, medalha de vermelho, o secretário Daniel Tavares Vidal. Aplausos. 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 José Stanislau do Amaral Souza Neto, diretor-geral do Instituto Rio Branco, fará a apresentação dos formandos da turma Marielle Franco, com base na ordem de antiguidade na carreira de diplomata. Solicita-se que a sequência de chamadas se realize sem interrupções por aplausos. Apresento, a seguir, a relação completa dos formandos da turma Marielle Franco. Secretário Daniel Tavares Vidal. Secretária Júlia Salles Amaral. Secretária Sara de Andrade Ribeiro Venites. Secretária Débora Antônia Lobato Cândido. Secretária Mariana Bruk Goulart. Secretário Lucas Andrade Aguiar. Secretário Hamad Mota Calaf. Secretário Diego Fernandes Alfieri. Secretário Felipe Pinheiro Melo. Secretária Marina Carrilho Soares. Secretário João Marcelo Conte Coneté. Secretário André Nassim de Saboia. Secretário Matheus Pires Huller. Secretário Meynardo Cabral de Vasconcelos Neto. Secretário Douglas Nascimento Santana. Secretário Lucas de Brito Lima. Secretário Santiago Pinto. Secretário Tiago Noronha Ribeiro Ciscar. Secretário Emmanuel Sebag de Magalhães. Secretário Jônatas José Silva da Silveira. Secretário Igor Goulart Teixeira. Secretário Rafael Espirandelli Galera. Secretária Clarissa Alves Machado. Secretária Elaine Cristina Pereira Gomes. Secretário Diogo Alves Reis. Secretário Rodrigo Pouciano Guedes Bastos dos Santos. Secretária Rafaela Seixas Fontes. Secretária Nara Cardoso Barato. Secretário Rodrigo Bertólio Cardoso. E secretário Pedro Muniz Pinto Sloboda. Menciono, finalmente, os diplomatas estrangeiros que participaram das atividades acadêmicas com a turma Marielle Franco do Instituto Rio Branco. Marisa Correia da Silva Crato K de Guiné-Bissau. Miriam Matogo Dieto da Guiné-Equatorial. Rim Canan da Palestina. Luciano Javier Liendo. E Juan Manuel Galindo Roudan da Argentina. E Nelson Manuel Quaresma de Nazaré, de São Tomé e Príncipe. Faraúso da palavra. O secretário Meynardo Cabral de Vasconcelos Neto. Orador da turma Marielle Franco. O secretário Meynardo Cabral de Vasconcelos Neto. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer. Senhor ministro de Estado das Relações Exteriores, Aluísio Nunes. Senhor secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Marcos Galvão. Senhor diretor-geral do Instituto Rio Branco, embaixador José Stanislau do Amaral. Senhora embaixadora Tereza Maria Quintela, nossa Paraninfa. Demais autoridades, pais e mães, caros colegas, senhoras e senhores. É sempre o tempo certo de fazer o que é certo. Essas foram palavras de Martin Luther King, preso em Birmingham, Alabama, após liderar protestos contra a discriminação racial. A turma Marielle Franco, e Marielle também lutou contra variadas formas de segregação, decidiu prestar esta homenagem porque entendeu que era certo. E havia de ser também o tempo certo. Nós tivemos de fazer a escolha, é verdade, quando quase nada se sabia sobre o caso, e muito resta ainda, infelizmente, por esclarecer. Mas nós tínhamos de escolher, naquele momento, prestar a homenagem ou jamais fazê-lo. E com a convicção de que o tempo, por si, não curará nossos males, nem nos conduzirá inevitavelmente à justiça, decidimos não nos omitir. Decidimos homenagear Marielle Franco para que o decurso do tempo não esmoreça em nós a indignação que sua morte nos causou, para que, ao contrário, sejamos testemunhos vivos, instrumentos da luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Na mesma ocasião, Martin Luther King nos lembrava que uma injustiça, em qualquer lugar, é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Não é por outro motivo que hoje se reúnem, com a mesma indignação, senhor presidente, todas as forças políticas amantes da democracia, pois todas elas manifestaram consternação e solidariedade. Aqui nos reunimos, portanto, para expressar nosso repúdio a todas as formas de violência e para reforçar nossa crença nas instituições democráticas. Senhoras e senhores, nós somos a turma Marielle Franco, não apenas porque trabalhamos para o povo e desejamos servi-lo. Nós somos o povo. Somos de todas as regiões, de todas as cores, de todas as classes, de todos os sotaques do país. Não desejamos ser apenas burocratas a discutir temas distantes e improváveis. Como nos disse o embaixador Marcondes de Carvalho, no último encontro com a turma, arregaçaremos, sim, as mangas com muito orgulho. Escreveremos quantos telegramas forem necessários, sentaremos horas a fio por nosso trabalho. Mas desejamos também sair a campo. Acolheremos refugiados, reuniremos famílias brasileiras no exterior, aliviaremos seu sofrimento, lembrou-nos o senhor secretário-geral em encontro também com a turma. Seremos, enfim, a voz do Brasil no mundo, voz essa que será sempre, assim desejamos, de conciliação, de temperança, de justiça. E escolhemos homenagear Marielle Franco ainda, porque não nos podemos omitir quando a desinformação prospera. Assistimos todos ao surgimento de uma série de boatos, tão variados quanto inacreditáveis, que visavam a confundir e a desfazer reputações. Em outra dimensão, somos também responsáveis, enquanto diplomatas, por manter a sociedade brasileira informada sobre o nosso trabalho. Se um jovem não sabe bem o que faz um diplomata, ou se o empresário brasileiro não compreende por que o Brasil move um contencioso de comércio, a responsabilidade é nossa. Saudamos, portanto, o senhor ministro, os avanços do ministério nessa direção e desejamos ser sempre mais transparentes, mais próximos, mais sensíveis à participação de uma sociedade que, com razão, exige cada vez mais do serviço público. Não haverá, senhor ministro, assim entendemos, outra maneira de preservar a contribuição que o Itamaraty historicamente prestou ao desenvolvimento e à prosperidade do país. Senhora embaixadora Tereza Maria Quintela, nossa paraninfa, a senhora mencionou, em palestra na série Percursos Diplomáticos, que era muito sensível a qualquer sinal de que tivesse agido bem. Senhora embaixadora, conhecer sua trajetória terá feito muito bem a todos nós. A senhora foi uma desbravadora, abriu portas na carreira para outras mulheres, superou momentos de isolamento profissional, venceu o preconceito da imprensa e, por tudo isso, elevou o nome das mulheres no Itamaraty e a posição do Brasil no mundo. desejamos todos, como conversávamos ontem, mulheres e homens da turma Marielle Franco ser continuadores do seu trabalho. Embaixador Stanislau, o senhor nos ensinou que a liderança também se exerce sabendo ouvir. Agradecemos pela sensibilidade e a nossos anseios e, dirigindo-nos ao senhor, agradecemos também pelo grandioso investimento que a sociedade brasileira realiza em nós, por meio do Instituto. O Rio Branco não só nos fez pensar o Brasil, colocou-nos de pé para vê-lo de perto, por meio das tradicionais viagens do curso de formação. Desejaremos, ao longo de nossas carreiras, retribuir ao país o que nos foi proporcionado por meio do Instituto Rio Branco. Professora Sara Walker, professora homenageada, esperamos que essa contribuição nossa esteja à altura daquela que a senhora prestou ao país e ao ministério ao longo de uma vida inteira de dedicação ao ensino. Ao longo de mais de 50 anos do Brasil e de mais de 40 no Instituto Rio Branco, a senhora preparou gerações de diplomatas e contribuiu, portanto, para a solidez de sua formação. Agradecemos também a senhora Francisca Guedes, dona Francisca, funcionária homenageada, que nos proporcionava sempre também uma palavra de conforto e de acolhimento. Agradecemos aos colegas estrangeiros, que em muito contribuíram também para a nossa formação e para a convivência no Instituto Rio Branco. Pais e mães, vocês sonharam os nossos sonhos. A todos vocês, nosso mais emocionado agradecimento. somos gratos também, evidentemente, a todos aqueles que, por outros laços, cuidaram também com muito amor de nós e aqui estão também presentes, assim como aos cônjuges, companheiras e companheiros que, não raro, abraçaram nossas carreiras muito antes da aprovação. A vocês, pais e mães, que muito esperaram, muito confiaram e muito renunciaram. A vocês que sonharam por vezes com o coração apertado nos ver partir, correr o mundo. A vocês que nos receberão sempre com alegria. A vocês que de nós, uma vez mais, se afastarão sempre com saudade. muito obrigado. Esperamos que o orgulho supere a saudade da convicção de que estaremos espalhados pelo mundo como instrumentos de concórdia e de paz entre as pessoas, entre as nações. Senhor presidente, senhoras e senhores, uma flor nasceu na rua, disse-nos Drummond, furou o asfalto. Algumas das mulheres hoje homenageadas foram nos exemplos pelo vigor de suas lutas, outras pela firmeza de seus propósitos. A turma Marielle Franco reverencia com a mesma admiração as bravuras grandiosas e as cotidianas e nelas se inspira para decididamente servir. Muito obrigado. Aplausos Fará uso da palavra a embaixadora Tereza Maria Machado Quintela para a ninfa da turma Marielle Franco. Excelentíssimo senhor Michel Temer, presidente da República, Excelentíssimo senhor Aluísio Nunes Ferreira, ministro de Estado das Relações Exteriores, Excelentíssimo senhor ministro de Estado presentes a este ato, Excelentíssimo senhor e chefes de missão diplomática acreditada junto ao governo brasileiro, Excelentíssimo senhor embaixador Marcos Galvão, secretário-geral das Relações Exteriores, Excelentíssimo senhor embaixador José Stalegnal do Amaral, diretor-geral do Instituto Rio Branco, Senhora Marinette da Silva e senhora Antônio Francisco da Silva Neto, pais da vereadora Mariette Franco, patrona desta turma, senhoras e senhores, meus queridos formanos, é com muita emoção que regresso hoje a esta casa, no dia do diplomata, para em reencontro com meus novos amigos, os formandos da turma Mariette Franco, feliz ocasião que me permite também rever antigos amigos e colegas. Aposentada há quase dez anos, não sonhava com o convite que me fizeram os novos diplomatas que ora iniciam suas carreiras profissionais, um convite que me deixou feliz e orgulhosa. Muito desagradeço, queridos formandos, a generosidade vincular-me às suas carreiras iniciantes. Seu convite, revigorante e resverdecedor, ao mesmo tempo, me fez lembrar as emoções da minha própria formatura no Palácio do Itabaraty no Rio de Janeiro em 1960 e da formatura neste mesmo auditório do Palácio do Itabaraty em Brasília em 1993 da turma Ulisses Guimarães, da qual tive também o privilégio de ser paranífona. Orgulho-me particularmente de que vocês se tenham lembrado de mim e a associação com o nome de sua patrona, a vereadora Marielle Franco, jovem liderança parlamentar, ceifada violentamente na força da vossa cidade. Como mãe que também sofreu alguma perda de um filho na força da vossa cidade, mais jovem do que Marielle, que era para mim uma grande esperança, presto aos pais da vereadora aqui presentes toda a minha solidariedade. Queridos formandos, louvamos a iniciativa de prestarem homenagem às mulheres que desafiando discriminações e preconceitos, têm emprestado seu talento, sua coragem, sua força de trabalho, a vida pública e a diplomacia do nosso país. Vejo na formatura de hoje significado e importância muito especiais, porque, como mencionou o orador que me precedeu, a escolha do nome da vereadora Marielle Franco e do meu próprio só terá sido possível por haver contado democraticamente com o apoio dos formandos do sexo masculino, uma vez que eles constituem ampla maioria da turma, 70%. A cooperação de homens sem preconceitos, como os formandos de hoje demonstraram ser, permite agilizar a multiplicar as ações promotoras de mudanças, bem como avançar na eliminação das discriminações e do machismo. Proposital, coincidentemente, são também dirigidas a mulheres as outras duas homenagens que a turma presta hoje. a professora Sarah Walker, amiga querida, cujo excelente e duradouro trabalho pude admirar quando dirigiu o Instituto Rio Branco e a Francisca Guedes de Souza, funcionária do Instituto Rio Branco. A elas, minhas felicitações. Queridos formandos, sua homenagem às mulheres diplomatas de quem acredito estar em representação hoje aqui coincide com o centenário do ingresso no Itabaraty da primeira diplomata, a Ana Maria José de Castro Rebelo Mendes, que foi também a primeira funcionária pública do Brasil. Esse aniversário convida a uma rápida reflexão sobre a condição das mulheres do Itabaraty. Fui aprovada no concurso de 1958, portanto, há exatos 60 anos. Fui a primeira aluna do Instituto a alcançar o topo da carreira em 1987, por quase cinco anos, primeira em si sendo a única. Sentia-me como um troféu que o Itabaraty exibia quando precisava defender-se das acusações de machismo. Com o passar dos anos, a situação da mulher foi evoluindo nesta nossa casa, acompanhando as transformações da sociedade brasileira. Só no início, na abertura às mulheres como serviço público, ele realmente foi pioneiro. Persiste, porém, uma grande diferença numérica nos nossos dias. Nos 15 anos transcorridos entre 2002 e 2017, o período para o qual dispõe de estatísticas fidedignas, a participação das mulheres no conjunto do pessoal diplomático brasileiro avançou apenas de 18% para 24,7%. Passou a haver, alguns anos atrás, melhora significativa na distribuição das mulheres pelos vários escalões da carreira. A chefia desta casa, tomando consciência da relativa marginalidade e invisibilidade a que as diplomatas estavam relegadas, passou a dirigir um olhar mais atento às candidaturas femininas por ocasião das promoções, sobretudo aos níveis mais altos da carreira, sem, por isso, abandonar o princípio basilar do mérito. Como resultado dessa nova sensibilidade, no mesmo período de 15 anos a que ele referia, de 2002 e 2017, o número de mulheres no escalão mais alto da carreira, o de ministros de primeira classe, avançou rapidamente de apenas oito para 33. O que mais preocupa atualmente é a subrepresentação das mulheres na estrutura de comando do Itamaraty, seja na Secretaria de Estado, seja na chefia dos postos mais importantes. Só espero que isso seja conjuntural e não um sinal de retrocesso. Ao contrário do que acontece em tantos outros países, inclusive na nossa própria região, nunca tivemos o ministro de Estado das relações exteriores, nunca tivemos tão pouco uma secretária-geral. E das nove subsecretarias-gerais, apenas uma é atualmente dirigida por uma mulher. É pouco, muito pouco. Para avaliar a presença das diplomatas na chefia dos postos mais relevantes para a política externa do Brasil, tive antes de buscar identificar quais seriam esses postos. Para isso, pedia dez diplomatas brasileiros, de embaixadores aposentados, aformandos, que fizessem uma escolha de dez postos que a seu juízo atendiam aquele requisito, não importava a ordem. Da soma dessas listas, resultou uma relação de 20 postos apontados como mais relevantes. Classifiquei-os, então, pela ordem do número de votos recebidos e constatei que dos 12 postos mais votados, seis já foram chefiados por embaixadores. Não faz tempo tanto tempo assim. Eu mesma fui chefe de um deles. Mas qual a situação hoje? Entre os 12 postos mais votados, que seriam os mais relevantes, tive o desapontamento de constatar que nenhum deles é chefiado hoje por uma diplomata. Esse levantamento da presença feminina nas chefias do Tabaraty mostra que as diplomatas permanecem afastadas das funções de maior importância política, o que me leva à obra mais recente da historiadora inglesa Mary Beard, intitulada Mulheres em Poder, o Manifesto. Fazendo uso da sua erudição clássica, ela discorre sobre as conhecidas dificuldades que enfrentam as mulheres para alcançar o poder e procura demonstrar que, ao longo da história, mesmo quando sua presença é tolerada, sua voz é ignorada ou calada. O exemplo mais antigo que dá Mary Beard é a passagem da Odisseia em que o jovem telêboco ordena a sua mãe Penélope. Mãe, volte para seus aposentos e retome seu próprio trabalho, o tiar e a roca. Discurso são coisas de homens, de todos os homens. E diz Mary Beard, e lá se vai Penélope de volta ao andar de silva. Senhores queridos formandos, recentemente uma voz feminina forte, corajosa e vibrante que se levantava entre nós contra as discriminações, a violência e as injustiças foi brutalmente calada com quatro tiros na cabeça. Não conhecia a sua patrona, mas sou carioca e fui eleitora dela por sugestão de minha neta Antônia, que me fez ver que Marielle Franco preenchia plenamente o perfil que eu buscava para representar-me. Mulher jovem que com dedicação e esforço conseguiram superar todos os obstáculos, idealista, guerreira, sem histórico de corrupção, firme na defesa dos direitos humanos e do fim das discriminações e inimiga da violência de qualquer origem. As mortes criminosas dessa jovem tão valente que traziam a esperança de renovação na política brasileira e de mudanças na nossa sociedade e do seu motorista Anderson Pedro Gomes chocaram-me profundamente. Igual horror me causaram as calúnias e os ataques que em seguida surgiram nas redes sociais contra Marielle, inspirados por preconceitos e intoleranças que são inaceitáveis. Queridos formandos, que vocês tenham escolhido Marielle como patrona e, portanto, como guia e inspiração, mostra que têm consciência da importância da questão da justiça social e dos direitos humanos na sociedade brasileira e no mundo. Mostra que reúne as qualidades de inteligência, sensibilidade e caráter necessárias para trabalhar pelo bem do Brasil e contribuir para fazer dele um país mais justo, desenvolvido e respeitado e para defender internacionalmente as causas brasileiras. No exercício da profissão de diplomata, pensem sempre no interesse nacional, na beleza que há em poder contribuir diariamente de alguma maneira para o desenvolvimento do Brasil e do povo brasileiro. Tenham sempre a coragem de suas convicções e a certeza de que, se o que estão fazendo é para o bem do Brasil, então isso é importante e deve ser bem feito. Sejam corajosos. Não permitam que esses ideais fiquem submergidos na rotina, no desânimo, no apenem e no ocasional, no cotidiano. Faço minhas palavras do secretário-geral, embaixador Marcos Galvão, que, em 2003, para Nifo da Tuba, Sérgio Vieira de Mello, declarou em seu discurso. Não caiam nunca na tentação do automatismo burocrático. Sobretudo, isso não vale apenas para as mulheres, não se deixem calar, como fez Penélope diante de Telemaco. Respeitem a hierarquia e a experiência dos mais graduados, sim, mas declarem suas certezas, evitam suas opiniões, apontem os riscos e os acertos das decisões a serem tomadas. Se seus chefes estiverem, como terão, a mesma vontade de servir ao Brasil, o mesmo gosto de trabalhar pelos interesses do povo brasileiro, darão valor a seu espírito de iniciativa e às suas opiniões, mesmo que possam não estar inteiramente de acordo com elas. Nunca me arrependi de haverem escolhido a carreira de diplomata. Graças ao Itabaraty, tive uma vida profissional desafiadora e interessante. Conheci o mundo em grandes personalidades. Fiz muitos amigos que me confortaram nas horas difíceis, pois elas surgem necessariamente em toda existência urbana. Tive chefes que me deram firme apoio nas etapas determinantes do sucesso na carreira. Espero que assim seja também para vocês, queridos formundos. Renovo-lhes a expressão da minha gratidão e da minha amizade, as minhas felicitações pela realização do ideal de ingresso na carreira, os meus votos de felicidade pessoal e de sucesso profissional. este será tanto maior quanto mais determinados, responsáveis, dirigentes e éticos forem no cumprimento de suas tarefas e obrigações como servidores públicos. Ao terminar, homenageie suas famílias, com as quais compartilho alegria e orgulho de vê-los iniciar uma carreira tão bela. A vocês e a seus familiares, meus parabéns. Muito obrigada. Aplausos. 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 Fará uso da palavra o senhor Aloísio Nunes Ferreira, ministro de Estado das Relações Exteriores. Aplausos. Aplausos. Certíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, senhor secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Marcos Galvão, senhor diretor-geral do Instituto Rio Branco, embaixador José Stanislau do Amaral, embaixadora Tereza Quintela, para a ninfa da turma Marielle Franco, professora Sara Walker, senhora Marinette da Silva e senhor Antônio da Silva Neto, pais da nossa patrona da sua formatura, Marielle Franco, ministro de Estado, aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores, pais dos formandos, meus caros formandos. Eu quero começar por agradecer presidente Temer a sua honrosa presença nesta cerimônia. Desde o ano passado, vossa excelência retoma essa tradição que é motivo de orgulho para nós, a presença do presidente da República nesta data tão relevante para a vida desta instituição. A data em que comemoramos, basicamente comemoramos, comemoramos a formatura dos novos diplomatas e também celebramos o aniversário da figura tutelar da diplomacia brasileira, que é o Barão do Rio Branco. Aliás, eu queria mencionar uma passagem do belo discurso que fez hoje o orador da turma, quando ele se refere à necessidade permanente que nós, que nos dedicamos à política externa, de nos comunicarmos com a sociedade, fazermos com que a opinião pública se apodere dos temas da política externa, mostrando-lhes a vinculação, mostrando aos nossos compatriotas a vinculação íntima que existe entre os desafios que o Brasil enfrenta no exterior, como superá-los, e a superação dos nossos problemas, das nossas dificuldades e dos obstáculos ao nosso desenvolvimento. O Barão do Rio Branco foi capaz de fazer isso. Ele foi ministro de relações exteriores durante muitos anos e, ao mesmo tempo, foi uma figura cultuada no Brasil. A sua, não só a sua, todas as vezes que chegava ao Brasil, depois da sua participação em conferências internacionais nas quais ele ajudou a moldar os nossos, a definir os nossos limites, ele era recebido com manifestações de enorme gáudio popular. E, quando faleceu, foi objeto também de uma extraordinária manifestação do povo de homenagem a ele, que, de alguma forma, é uma homenagem também ao papel da diplomacia na construção do nosso país. Eu não quero, senhor presidente, não seria o adequado fazer, nesse momento, um balanço dos, do aquilo que temos feito sobre sua direção no Ministério de Relações Exteriores. Penso que procuramos aqui no Ministério sintonizar a política exterior brasileira, os rumos que estamos imprimindo a ela, ao ambicioso programa de reformas que Vossa Excelência empreende na Presidência da República. Eu penso que hoje é, sobretudo, da minha parte, o momento de ressaltar esta alegria daqueles que hoje ingressam nessa carreira e celebrarmos, através dos formandos, esta boa tradição de perseguir o interesse nacional através da sua ação diplomática. Busca do interesse nacional que não se desvincula do culto de valores, que são valores, aliás, como Vossa Excelência já se referiu na cerimônia do ano passado, expressos na própria Constituição brasileira. A independência nacional, a busca de solução pacífica das controvérsias, o primado do direito internacional, uma política externa que contribua para o desenvolvimento do país, uma política externa que promova a integração da América Latina do ponto de vista econômico, cultural, político, enfim, uma política externa que, baseada em ideias e valores simples, claros, nos fornecem esses valores, guias para nos mover numa situação complexa, que é a situação do mundo de hoje. Vocês, meus queridos formandos, ingressam hoje numa corporação que tem, que é muito ociosa da sua organização, da sua tradição, do seu valor e da contribuição que presta ao país. E o discurso do orador da turma foi todo ele orientado nesta linha. Um corpo de servidores do Estado, recrutados mediante um concurso duríssimo, e é mais uma razão de celebrarmos hoje essa conquista, de vocês e dos seus parentes, uma carreira orientada pelo princípio do mérito, uma carreira estruturada em regras claras e que precisam tornar-se cada vez mais claras e transparentes. Nesse sentido, senhor presidente, nós estamos elaborando um anteprojeto que vamos submeter à vossa excelência de uma nova lei do Serviço Exterior Brasileiro, que busca exatamente alcançarmos esse objetivo, uma carreira que seja previsível, uma carreira onde a pessoa que ingressa sabe quais são os passos que deve ultrapassar para ter a progressão na sua carreira, que haja igualdade de oportunidades a todos na ocupação de postos importantes, que possa fazer o equilíbrio entre a presença do diplomata em outros países e a presença aqui na Secretaria de Estado, uma carreira previsível, imune a ingerências que possam provocar a tão detestada carona daquele que entra, que ultrapassa o mérito, a avaliação interna, a avaliação hierárquica em razão de proteções que não levam em conta o mérito das pessoas. Esse é o sentido que vossa excelência imprime a sua gestão e eu agradeço imensamente o fato de que o senhor, ao longo desses anos, desse tempo em que estou aqui no Ministério, tenha sempre prestigiado este critério da impessoalidade e do mérito, mas que é preciso aperfeiçoar. O discurso da nossa Paraninfa nos faz alguns alertas. nós temos hoje nessa turma um terço de mulheres. O embaixador Stanislaw já me disse que na turma que entra agora essa proporção aumenta, ultrapassamos 40%. Mas, além do ingresso, é preciso que as pessoas, que as mulheres tenham oportunidades na carreira que não sejam em que, para que elas possam ascender sem precisar servir de troféu para ser exibido aos outros como apanágio da igualdade. Não se trata apenas de ingressar, e ingressar já é difícil, mas ascender, ocupar postos de relevo onde possam ter voz que seja escutada e levada em conta. Nesse ingresso, embaixadora foi Tereza Quintela, ocorreu em 1918, a primeira diplomata, e ocorreu em razão de uma medida judicial, a partir de um parecer do Rui Barbosa. Rui Barbosa, presidente, que exaurou esse parecer a pedido da candidata que foi a primeira diplomata, valeu-se dar gramática para abrir a porta para esse primeiro ingresso. A lei dizia que o serviço exterior brasileiro estava aberto a brasileiros, e se entendia que brasileiros eram o sexo masculino. Rui Barbosa, então, um recurso à gramática elucidou a questão e deu razão à postulante. Brasileiros, brasileiros e brasileiras. O que é dramático, senhor presidente, é que, ontem me dizia a embaixadora Tereza Quintela, é que, durante um período, entre 1938, se não me engano, e 1954, as mulheres não podiam, por disposição expressa da lei, ingressar no serviço diplomático. O serviço diplomático estava aberto apenas a homens, sexo masculino, e também foi, mediante um recurso judicial, é que essa porta foi aberta. Foi aberta por pessoas valorosas, como a senhora, e outras tantas diplomatas que souberam afirmar o seu valor ao longo do percurso da vida profissional. Mas o seu discurso é realmente um alerta, nos coloca diante da preocupação constante de levarmos em conta essa necessidade de abrir espaço para que as mulheres possam contribuir para a carreira diplomática, para a vida dessa instituição, na medida do seu valor. Eu queria, senhor presidente, fazer uma referência também muito emocionada aos pais da Marielle Franco que aqui estão presentes. Tive a ocasião de conhecê-los quando chegava agora ao Ministério, acompanhada da minha mulher. Eu queria dizer ao senhor que sou também pai, sou avô. A perda de um filho, especialmente nas condições de que perderam Marielle, é uma ferida que não se fecha nunca. e eu espero que essa homenagem que nós prestamos à sua filha possa, de alguma maneira, confortá-los e dar-lhes a certeza de que aqueles que tentaram matar Marielle pela segunda vez não prevalecerão. Tentaram matar Marielle pela segunda vez ao espalhar sobre ela a baba nojenta da calúnia. saibam que o nome desta turma fará com que o nome dela seja lembrado aqui no Instituto, aqui no Itamaraty. Ele não desaparecerá da nossa memória. Não apenas porque a figura dela, a figura de uma pessoa que lutou corajosamente pelos ideais da igualdade, da justiça, da não discriminação, da da não violência, da dignidade da pessoa humana e que por isso mesmo morreu, o nome dela não será esquecido. Mesmo porque os valores que ela defende, que ela defendeu, são valores hoje amplamente compartilhados pela sociedade brasileira. São valores que vêm do fundo da sociedade brasileira. O Brasil não aceita, não aceitará discriminação, violência, intolerância. O Brasil quer viver uma sociedade livre, democrática, aberta, onde o preconceito não prevaleça, onde as pessoas possam ser valorizadas por elas mesmas. Não apenas o preconceito como o privilégio, é algo que nós não aceitamos mais. O povo brasileiro não aceita mais. Nessa medida, a sua filha, Marielle, é muito representativa desse país novo, que vai lutando para se livrar de coisas antigas, velhas, arcaicas, carcomidas, e quer se afirmar como o Brasil, que todos nós queremos construir aqui entre nós. E que vocês, meus caros amigos, formandos, novos diplomatas, contribuirão, certamente, para fortalecer, para nascer, para fortalecer ao longo da sua atividade. Eu desejo que vocês sejam, sobretudo, muito felizes. Aproveitem a carreira. Aproveitem os postos desafiadores. Não se deixem acomodar pelo culto dos processos que se esgotam em novos processos. Que não se deixem embotar pela burocracia. Que vocês que têm, já demonstraram serem muito representativos do país pela origem geográfica, pela origem social, pela formação prévia que tiveram antes de ingressar no Rio Branco. Vi ontem filósofos, médicos, militares, engenheiros que ingressaram na nossa carreira e que poderão, a partir dessa formação da sensibilidade que trazem do Brasil, fazer com que realmente vocês sejam, como disse o orador, a voz do povo brasileiro. Meus parabéns, felicidades a todos. Neste momento, a senhora Sarah Burkett Walker, professora homenageada da turma Marielle Franco, será condecorada com o grau da Gran Cruz da Ordem de Rio Branco. Obrigada. 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 Fará uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente da república. Obrigada. Eu quero cumprimentar em primeiro lugar a senhora Marinette da Silva e o senhor Antônio Francisco da Silva Neto, pais da vereadora Marielle Franco, patronesse desta turma. Cumprimentar o ministro Aloysio Nunes e, em nome de quem, naturalmente, cumprimento todos os ministros aqui presentes. Quero cumprimentar o embaixador Marcos Galvão, secretário das Relações Exteriores, a senhora embaixadora Tereza Quintela, paraninfa da turma, o senhor embaixador José Stanislau, diretor do Instituto Rio Branco, a senhora Sara Walker, que acabou de ser merecidamente homenageada, o secretário Meynardo Cabral de Vasconcelos Neto, orador da turma, em nome de quem, cumprimento todos os fernandos, todos os formandos. E devo dizer, inicialmente, que nestas cerimônias de formatura do Instituto Rio Branco, é extremamente enriquecedor conhecer novas gerações de diplomatas. Ouvir, especialmente, o que tem a dizer sobre a realidade nacional e internacional. Portanto, sobre o Brasil e sobre o próprio Itamaraty. Eu quero, em face do nome da turma, que, antes de mais nada, eu quero associar-me à homenagem que a turma muito adequadamente presta à vereadora Marielle Franco. é uma homenagem que, naturalmente, toca a todos. Porque, afinal, o inaceitável e covarde assassinato da vereadora chocou não apenas o nosso país, mas chocou o mundo. Marielle teve sua trajetória política brutalmente e covardemente interrompida. mas seus assassinos não conseguiram, nem conseguirão, tal como disse o ministro Luísio Nunes, matar o que ela representa. Marielle era mulher batalhadora que lutava por aquilo que acreditava ser o melhor para o brasileiro e para o próprio Brasil. As investigações sobre o crime avançam com método e critério. As autoridades competentes trabalham para que os responsáveis sejam identificados e levados à justiça. Eu felicito, portanto, os formandos por este nome que escolheram, como os felicito também pela escolha da Paranemfa, embaixadora Tereza Quintela, que fez aqui um belíssimo pronunciamento. E aqui eu tomo a liberdade de dizer quão importante estas falas referentes, especialmente à presença da mulher no Itabaraty, no corpo diplomático, diplomático, porque foi, pelo que entendi, a primeira mulher egressa do Instituto Rio Branco a chegar ao posto mais alto da carreira. E, realmente, é interessante este fato. Eu, muitas vezes, examino a Constituição, ou reexamino a Constituição, e verifico que, no histórico constitucional, a regra da igualdade era uma regra que dizia todos são iguais perante a lei. Pois bem, quando chegamos à Constituinte de 88, nós mudamos esta dicção constitucional para dizer homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Aliás, se já houvesse esta dicção constitucional, o ministro Aluísio, talvez o nosso mestre Rui Barbosa não tivesse que usar aquela expressão gramatical, porque hoje está mais claro do que nunca. Mas, para chegar-se a 1988, evidentemente que houve um trabalho anterior extraordinário da mulher brasileira. Eu me recordo ainda, e o Aluísio há de recordar-se, quando nos tempos do governo Franco Bontor em São Paulo, estou falando de 1982, criou-se pela primeira vez o Conselho Feminino. E, interessante, aquele Conselho, o Bontor era muito entusiasmado com os conselhos, senhores formandos, senhoras formandas, que, em qualquer hipótese, ele criava o Conselho. Mas, o Conselho que tinha mais relevância no seu governo era o Conselho da Condição Feminina. Era esta a expressão. E estes fatos todos é que levaram, naturalmente, a chegar à Constituição de 88, para nela esculpir a dicção que acabei de mencionar. E foi também, confesso, para dar um dado pessoal, o que me levou a criar, então, o Secretário da Segurança Pública em São Paulo, a primeira Delegacia de Defesa da Mulher. Parecia uma coisa, não é, até estranha, mas, evidentemente, senhora embaixadora, as mulheres, quando chegávamos das delegacias, não tinham um atendimento adequado. Até que, afinal, tendo em vista esses precedentes todos, eu mesmo me perguntei por que não crio uma delegacia com uma delegada, uma escrivã, 10, 15 investigadoras, para atender as mulheres. Teve um sucesso extraordinário, tanto que, ao longo do tempo, muitas outras foram criadas. Mas, isto a significar da longa luta, da longa batalha que as mulheres fizeram ao longo do tempo, que vejo retratada no discurso da senhora embaixadora. E, aqui, é interessante, ao lado do discurso da embaixadora aqui em tela, também, a condecoração otorgada à professora Sarah Walker, não é? que é professora que ajudou, já fui informado, ajudou a formar gerações e gerações de diplomatas brasileiros. Portanto, se me permite, eu quero também agradecê-la em nome do governo, portanto, registrar o nosso muito obrigado. Também quero, eu verifiquei aqui, uma homenagem muito singela, mas muito correta, que é a funcionária Francisca. É interessante, isto revela como a turma tem uma concepção social extraordinária, porque não apenas homenagear os professores, porque, afinal, em relação aos professores, há uma certa reverência, naturalmente, pelos conhecimentos maiores que podem transmitir. Mas se esquecem, ou poderiam esquecer-se, da funcionária que, certa e seguramente, muito tempo dedicou a acolher, incentivar os senhores formandos e as senhoras formandas. Portanto, também eu tomo a liberdade de cumprimentar a senhora Francisca pelo trabalho que realizou. E é interessante, neste 20 de abril, precisamente, lá, está se celebrando o aniversário de nascimento do barão do Rio Branco, que é patrônio da diplomacia brasileira. e é um estadista que esteve a serviço no Brasil e, por isto, o barão do Rio Branco entrou para a história. E até eu conto um fato muito particular. Eu, num dado momento, apresentei uma tese de doutoramento, minha primeira tese, versava sobre, não havia trabalho escrito sobre isso, sobre os territórios federais na Constituição brasileira. E foi quando fui examinar mais detidamente a atuação extraordinária que teve o barão do Rio Branco na consolidação da ampliação das fronteiras brasileiras. E tudo por meio da negociação. Não por meio de força ou de ameaças, mas uma negociação como convém à diplomacia. Aliás, quando incorporado o território do Acre ao Estado brasileiro, surgiu até uma pendência curiosa, porque a Constituição de 1891 não previa a figura do território federal. E houve uma demanda judicial extraordinária. O Estado do Amazonas foi ao Supremo para pleitear que a incorporação daquela área de terras deveria dar-se ao Estado do Amazonas. Mas a área era contígua ao Estado do Amazonas, já que não havia na Constituição a figura do território. E demandaram pelo lado do Amazonas e pelo lado da União dois juristas extraordinários, um o João Luiz Alves, civilista, e outro o Rui Barbosa. E é interessante que ao longo do tempo, isto começou em 1903, 1904, e só se resolveu com a Constituição de 1934, que veio a criar expressamente a figura do território federal. Mas eu relato este fato para revelar que a mim me entusiasmou muito naquela oportunidade, a figura exponencial do barão do Rio Branco. Eu disse interessante como a diplomacia, como o diálogo, como a conversa, como as relações internacionais podem ser muito bem conduzidas por gestos desta natureza. Por isso, quando falo do patrono geral, do símbolo da diplomacia brasileira, eu digo, ao ouvir o ilustre orador formando, esta interação com a sociedade. O seu discurso mostra que a diplomacia não deve restringir-se apenas a gestos burocráticos, mas, ao contrário, deve tomar contato com a realidade do país e transmitir esta realidade para o exterior. E eu, que desde algum tempo, desde a presidência da Câmara, desde a vice-presidência e agora, tenho tido os maiores contatos com a diplomacia brasileira no exterior, eu vejo como ela é respeitada, extraordinariamente respeitada. E, sobre ser respeitada, não faltam palavras de elogio ao nosso Itamaraty e aos nossos diplomatas. Não houve uma ocasião sequer que eu tivesse recebido uma objeção de qualquer natureza. Ao contrário, sempre com gratulações. Portanto, os senhores e as senhoras, se me permite dizê-lo, de fora parte, a presença que terão na administração pública interna, tem uma tarefa extraordinária, que é revelar o bom nome do nosso país aí fora. Aliás, recentemente, estivemos, eu e o ministro Aluísio Nunes, na Cúpula para as Américas, e lá, acho que tivemos contato com 12, 13 chefes de Estado, e é impressionante a imagem positiva que as demais nações têm do nosso país. Aliás, muito diferentemente, aliás, do que acontece internamente, às vezes. Mas esta boa imagem do país é feita precisamente pela diplomacia brasileira. São os diplomatas desses países que transmitem as melhores impressões, as melhores e verdadeiras impressões sobre o nosso país. De modo que, os senhores e as senhoras, vai caber essa tarefa, naturalmente, pautado sempre pelo texto constitucional. Quando se fala que se vai cumprir esta ou aquela tarefa, não se faz por conta própria. Faz-se em função da expressão maior da soberania popular relatada ou fixada no texto constitucional. Portanto, seguir rigorosamente o que diz o texto constitucional é exatamente fazer com que não haja instabilidade entre pessoas e instituições. Porque, como disse o ministro Aloysio, ao mencionar o trecho constitucional que manda, por exemplo, fazer a integração latino-americana de nações, esta é uma tarefa que a soberania nacional entregou ao Brasil. A ser exercida por quem? A ser exercida pela diplomacia brasileira. Portanto, senhores formandos, eu reconheço que a diplomacia constitui uma atividade repleta de especificidades. Ninguém é diplomata por oito horas durante o dia. Esse diplomata 24 horas por dia. Portanto, o ofício exige uma dedicação permanente, exige, frequentemente, sacrifícios pessoais que, não raro, se estende aos cônjuges, filhos. Disse até, muitas vezes, já ouvi isto, que a diplomacia é um sacerdócio. E talvez não haja exagero nessa afirmação, que, no caso, tal como estou tentando revelar, é um sacerdócio consagrado ao Brasil. Portanto, ao cumprimentá-los mais uma vez, eu desejo que continuem as tradições do nosso Itamaraty, que, ao longo do tempo, prestigiaram sempre o nosso país no exterior, contestaram, quando necessário fosse, as eventuais agressões verbais ou discursivas em relação ao nosso país e, portanto, sempre exercitaram um trabalho de engrandecimento do nosso país. Eu tenho absoluta convicção, pelo que ouvi do orador, representando, portanto, a vontade dos senhores formandos e formandas, que os senhores repetirão aquilo que a diplomacia brasileira já faz. ou seja, enaltecer cada vez mais o nosso país. Muito sucesso aos senhores. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Solicita-se que os presentes permaneçam em seus lugares até a saída do senhor presidente da República e demais autoridades que compõem a mesa.